Saudações, queridos amigos trilheiros do Brasil inteiro! Estamos hoje aqui em Deiposta, 24 de setembro de 2017 E você vem com a gente Nós vamos numa trilhinha diferente hoje O Gilberto vai mostrar pra gente porque nós não conhecemos nada por aqui Aqui a gente só segue o que o pessoal indica E você da área não conhecia as trilhas, então atenção recontrada O Gilberto já vai na frente Aqui a gente ainda tem do guia Então hoje estamos aqui O Gilberto, nosso parceirão, e o Lucas, seu amigão do coração Que já vai ligar a câmera daqui a pouco A gente passou lá, né? Espera aí Ontem nós subimos lá, né? É, aí tem um corte no morro onde a gente passou lá por trás lá E subiu pra lá Aí eles sobem pra lá e descem lá Naquele rasgo lá no morro Assim, né? É, desce lá Entendi Aí vem pra cá Ah, entendi, já passa aqui Aí pega aquele subidão lá Aí depois tem uma virada lá pra trás Depois eu levo vocês lá também Entendi Mas lá você acha que consegue subir? Não sei Eu acho que não Vamos chegar lá pra ver Aqui tá de CG É, não pela moto Mas a configuração dela É, o pneu dela não é adequado A relação dela não é adequada Então a gente não quer colocar ninguém em risco Pra poder fazer a nossa atividade A gente só quer A gente precisa da orientação pra poder chegar lá Não assustar os animais de ninguém É, é só off-road mesmo, hein Bota pra filmar aí, Lucão Pode ir que eu fecho, Juber Nunca deixa a porteira de ninguém aberta Nunca Se você é trilheiro consciente Você tranca Eu não vi como é que ele tranca oerto Deixa eu ver Vamos nós, meus amigos É aí agora que eu não vi pra onde eles foram, né Não sei se deram a volta lá por trás E eles se subiram por aqui Já subiu Já subiu, o Luta já subiu Ó, Luta, dá pra subir junto com ele Vou subir junto com ele, tá Ele se mandou Se mandou Ó, Luta, dá pra subir junto com ele Fica aí, fica aí Fica aí Fica aí Sua moto tá ligada Por que que tu parou? Tu errou? Ou ela não subiu? Ela não subiu? Não tô entendendo Tá filmando Pode, pode falar Enquanto tá filmando Não tem problema não, é Eu, ah Eu não sei se você tá filmando Não tá piscando, hein, não Eu não sei Ah, tá O que que aconteceu? Você não conseguiu subir ou errou? Não, ela começou a botar Não conseguiu botar a primeira? Conseguiu Então, vamos descer tudo de novo e fazer tudo de novo Tem que subir Sentar bem pra frente Eu sei Então vai Domina ela pra ela não escorregar Aqui tá fácil Não, você tá na vala Bota pra baixo Vai manobrando ela assim Até descer Vambora Isso, arranca com ela Levanta dela um pouquinho Isso Vai embora, vai embora Bota pra descer Pisa no freio traseiro Vai embora Senta pra trás Senta pra trás Senão só vai arrastar Lá atrás Senta lá atrás Lá atrás Aí Aí tu vai segurando Solta, solta Solta o freio Vai só É pouquinho Segura eu da frente Vai soltando Vai soltando Vai soltando um pouquinho Você tá com ela toda travada Vai soltando Tu não tá com essa moto em primeira, não Nunca se afoba na descida Quem domina é você Não é ela Tá com galho no pé aí Eu não entendi Por que que ele parou lá Vamos descobrir dele ali Saudações amigos Então é isso Nós estamos em bem posta hoje Fazendo uma trilha aqui Que o Edilberto Vem mostrar pra gente O Lucão agora vai tentar subir lá De novo De novo Explica pra mim O que que aconteceu Você tava de primeira Você tava de segunda Então vai lá de trás Não, não, não Vai lá de trás Pra poder pegar o embalo Eu vou deixar a minha câmera de mão ali contigo Pra filmar É isso Vamos começar um novo vídeo Pra não ficar muito longo Deixa ele só subir aí Depois eu vou Vai embora Lucão Senta a porta Senta lá na frente É bom pra ele treinar Mas se não sentar lá na frente Agora Jogar a cabeça lá na frente Não tem como O moleque sobe isso bem em pé Já passou de onde tava né Parou lá Agora foi Foi Agora ele tá feito Ih, ele vai pegar pra direita Não, né Não, agora ele foi Ele vai subir Ih, agora foi Lucão meteu o pé Ih, parou Lá em cima lá é pior Peraí que eu vou Aqui, Diber Você viu que a minha câmera aqui, ó Aqui, ó Ela liga e desliga aqui Comece pra gravar aqui Aí o zoom na Aqui, ó Vamos lá Fica aí Vai lá, resgatador Tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou parar a minha moto. Vai querer subir ou vai querer descer? Eu vou descer ela até ali para você? O procedimento de descida do Lucas já está engrenada, senta bem atrás e quando vê que a roda de traseira está travando, solta um pouquinho. Vai na base do solta e trava. Eu vou buscar a minha moto que está lá em cima. Eu desci a moto dele, porque aqui o negócio está bem íngreme para ele. Vamos lá meus amigos, vamos descer e mostrar como é que a gente faz a manobra do morro. Já está chegando lá embaixo. O negócio agora para descer aqui a gente não pode deixar a moto embalar. Então a gente vai margeando. Margeando a descida ali, porque está muito seco. Pelo mato aqui, a gente tem uma aderência bem maior. Basta sentar mais atrás e desce com ela no controle. Em primeira marcha, está no freio motor. Muito mais freio dianteiro do que o traseiro. Ah, eu estou olhando o vídeo e parece que você está a zero, mas aqui é bem íngreme. Essa parte agora é mais tranquila. Já posso soltar o freio de trás. Só no freio motor e um pouquinho de freio da frente. Então eu não entrava. Já estou a segunda. É puxada ali para ele, hein? E aí, Lucas? Eu saí em outro lugar. Outro lugar? Eu te falei que era puxado. É. Mas ele subiu. Teve moleque que subiu. Teve moleque que subiu. Teve ela em cima, Lucas. Desistiu. Aqui tem esse caminho aqui, está vendo? É, vamos seguir ele. Quer água, Lucas? Dá para seguir ele aqui ali na frente. Vamos seguir outro. Aonde ele...